Fico, fico, cantando a música, chama-se Cavalo Enxuto Eu tenho um biquinho rico, fazendo em dinheiro Não anda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conservo a minha tropa, o meu cavalo ensinado Fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namorado, a mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça pagou, pra não haver disputão Vamos fazer uma fossa, na corrida da paixão Grampinho corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão Quando você chegar primeiro vai ganhar meu coração Ele já ligou o pneu, apertou bem a doela Eu peguei o meu cavalo, que tem as danas que a dela Grampinho entrou no carro, rolei em cima da cela Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora, vem por baixo As costelas Eu saí pelo dadai, pulando cerca de dela Quando queimou as palmas, ele entrou numa esbarrela Numa estrada boiadeira, toda cheia que cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o Grampinho chegou, eu já estava no prazo dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é de suco Foi Deus e a natureza que criou este produto Esta vitória foi minha, dentro do meu cavalo e churro A menina hoje viria no braço, este matuto A menina hoje viria não acima, se problemas Quando queimou as pedalias, eles viria no portão Mas aqui na fronte, via na frente, em cima Ele foi minha elitura,ший al bien